Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Ah, já tomou 400 de dano Toma tiro na canela Que isso, mano Se bem que eu parei de atirar antes da hora Tô com mania de achar que já derrubei E parar de atirar Burrice A meta de hoje vai ser 10 kills Pera aqui Nossa senhora Onde que essa mira foi? Devolve minha mira Ah, eu tô sem gelo Buguei, buguei, buguei Calma aí, calma aí, cara Calma aí, mano Calma aí, mano Nossa senhora Você que tá aí treinando Ou já tá no começo de temporada Não estranhe que você vai começar a encontrar Muita gente famosa nas partidas, etc Porque agora é a hora que todos os elos juntam Ou seja, todo mundo tá jogando com todo mundo Ah, te tomar rajada, me acertar no capo É muito normal você encontrar Caras que você sabe que é do competitivo Caras que você jogava com eles antes Todo mundo tá querendo correr pra Messi No começo de temporada Tem cara comigo? Acho que tá aqui em cima Não é aqui em cima Será que é casa L? Casa L Vai tomar o ruchadão de super saia Cadê seu amigo, mano? Falta de companheirismo Eu vou lá naquele cara que me atirou agora Porque eu não sou de deixar barato as coisas assim, né? Acho que ele me atirou dessa casa aqui, ó Eu vou passar por baixo primeiro Pra ver se tem alguma mina Tudo limpo Tudo limpo, ruchadão rápido Pelo na mão se ele tiver de lança Esse cara aqui já tá lá em Nova York Ruchadão de carro Desisto de estar esperando esses caras aqui Vou ir atrás Na vida só se leva aquilo que se ganha Aquilo que se não ganhou Tem que esperar ganhar pra se levar Porque senão errou É verdade Fogumelinho aqui Pra ajudar meu Hayato a trabalhar melhor Aquele personagem tá muito apelão Naquele drop ali vai que tem um coletizinho melhor Opa, achei um cara aqui Ruchadão Ruchei um capa Derrubei Tomei o tiro das costas Peguei cover Capa 3 Boa Dá pra parar aqui? Pode não, né? Já tomou um ruchadão rápido Dá parado do rush, mano É você não deixar o cara nem raciocinar O que que tá acontecendo Ele tem que ficar pensando assim O que que tá acontecendo aqui? Trocação insana ali Vou esperar um pouquinho o Daz bater Esperar achar que não tem mais ninguém aqui Cheio de gelo, mano Maneiro, hein? Opa, lança cantou ali, hein? Que eu escutei Já gostei em mim Não consegui puxar o capa, derrubei Vou pegar esse gelo E partir pro ruchadão Já colocou o gelinho aqui, né, safado? Buguei, buguei, buguei Ah, mano, tô da hora, cara Fudiu meu colete Vou ruchar Ih Travou, travou Ele travou Esse parceiro dele deve ter ficado bolado Deve ter falado assim Ah, não, mano Não me chama mais, não Na moral Já vou procurar novos amigos O super saiadinho aqui Tá ficando cada vez mais bravo Já tem um maluco aqui Aleatório Botizão Nem vi de onde que esse carro chegou Vou dar disfarçado do Vin Diesel E já voltei como? Cadê seu amigo? Chama ele lá Olha lá, ele ali Hello Ah, eu vou pra debaixo da terra? Não, não, tchau Mano, vou nem lotear esses caras Não colocou gelo É porque tá na galinha E você pode perceber Que quando você tá na galinha E vai lotear um cara que tá na galinha Parece que você fica mais na galinha ainda Não sei o que acontece Nossa Na hora que o rush chega Meu parceiro Não tem como Cara Olha, chega Ai, o gelo bugou Ai, o gelo bugou Agora sim, meu parceiro Errou o lance? Tá nervoso Ele tá nervoso Ele tá nervoso Aquele ali que tá de lança Eu tenho que rajar aquele Esse aqui vai tentar vir Calma aí, mano Calma aí que eu tô resolvendo É com seu amigo Dando aquela rilada Não consegui puxar o capo Derrubei Agora vem o de lança Agora vem a parte complicada Tocaram a campainha aqui em casa Mas não vou poder atender agora não Foi bom, rapaziada Esse aqui é o momento de vida ou morte Sempre que eu vou atender telefone Sempre que eu vou atender interfone E deixo meu boneco parado Quando eu volto eu morro Parece que alguém Alguém vai lá e conta pro cara Tem um camarada ali atrás Respondido tem meu telefone Se você rushava ele Rajeio de lança Não vou deixar correr Tô de colete 3 miado, mas Vou pra safe Não Vou pegar um posicionamento bom Não Vou o que? Puxar o cara de lança De colete miado Mano A primeira regra do rushadão É você não ter regra Toma Droga a cabeça no para-choque aí Tem um maluco aqui Dropei Dropei, dropei Dropa Caraca, dropei um pouco atrasado Mano, foi mal Tô aqui dentro Tô aqui, tô aqui Tô aqui, tô aqui Tô aqui, tô aqui Tô aqui, tô aqui Tô aqui Tô aqui, tô aqui Tô aqui Tô aqui Tô aqui Tava miado Tanto de like galera Caraca Depois desse Desse tanto de rushadão aqui Meu parceiro Super Sayajin Blue Toma Matei 14 O autoestima subiu Tem um maluco ali Toma capa Toma outro capa Meu amigo Toma gelo Rushadão Próximo 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 Tirotei pra tudo Contelado Pode ter cara naquela pedra ali É um gelo só Tem que saber Usar Saber Usar Saber Saber Usar A voz de gripado Já tá esboçando Ai, tô tomando rajado Ai, tô tomando rajado Não tem mais nada Só mina Só faltava Eu vou explodir ali Eu ia ficar chateado A arma tá Tudo roxinha Mano, eu não vou perder Essa partilinha Não tem como Cheio de ódio Maluco ali Tem o B1 Toma teu amigo lá Acabou o gelo A safe fechou pra mim Já Era Passou um tiro Ele morria Toma rajada Toma rajada Olha o outro vindo aqui Achando que eu não tô ganhando É uma rajada Não vai subir ninguém pra safe Mano, não vai Olha o outro ali Caraca, mano Essa partida vai ser Muita qualquer Toma rajada O B1 Toma três capons Se for assim Não vai te salvar Quer também? Toma também 2x1 Cadê? Cadê? 1x1 Toma Capa E respeita A história do Ruchadão Nós deixamos seu comentário aí O que você achou dessa partida 20 kills totalizados Uma partida hackeada Só o B2 Dua Diamante 2 Porque Aconteceu uns imprevistos aí 16 likes É isso Amo vocês É nóis Tchau 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 Tchau